Falando em criança, tem essa informação que serve de alerta e tem também notícia muito boa, notícia bacana pra você, papai e mamãe, hoje, sexta-feira, não sabe o que você vai fazer pra agradar o seu filho, tá sem aí condição pra comprar aquele presentinho que ele merece, mas tem um evento que é de graça e que vai levar diversão, cultura, serviços pra toda criançada e também, por que não, para os adultos na região do Leporace. Esse evento promovido pela CIFI, a Thaís Ferrari, que é do Departamento de Marketing, falou sobre esse assunto, a gente vê agora, vamos ver. As crianças terão acesso gratuito a brinquedos, pintura de unhas e corte de cabelo infantis, oficina de artes, além de aferição de pressão e recolhimento de currículos para o CIFI Empregos. Teremos também pipoca e picolé pra criançada. A CIFI tem como objetivo levar a cultura, lazer e bem-estar para a população, movimentar o comércio e aproximar a associação da comunidade a cada um desses eventos que realizamos. Tenho certeza que será uma manhã de muita diversão e esperamos você por lá. Lá na região do Parque Vicente Leporace, zona norte aqui da cidade, é importante você também participar e aproveitar, já que todas as atividades são gratuitas. Inclusive, eu estava observando aqui a reportagem, né, enquanto a Thais falava sobre esse evento que acontece amanhã, tem a oportunidade de você deixar ali o seu currículo. Então, quer dizer, tem serviço tanto para a criança como também para os papais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.